Eu estou aqui de volta para mostrar mais um cliente satisfeito Tempo perdido que o Renato vai... Eu vou explicar para eles E ele vai explicar para vocês, tá gente? Começa em Mi menor Ó, você fica em Mi menor E Ré menor para Mi menor Para no Mi menor Todos os... Dó maior Lá menor Si menor não temos mais O tempo... Mi menor Lá menor Temos... Si menor Mi menor Temos mais... Lá menor Temos mais... Simená Temos mais... Temos mais... Lá menor Estemos mais... O tempo é o mesmo, né? Lá menor Lembre-esqueço como foi o dia Sempre impedido Lá menor Se menor Temos tempo a perder Nosso suor sai a rir É bem mais barulho que o sangue abaco Então saímos E selvagem 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dois tempos mais a nota Dois tempos mais a nota Vai maior Vai maior Não só dessa manhã ela não sinta A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos Ela está E com minha braça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio bem Temos nosso próprio bem Não tem o meu escuro Mas deixe a junho A cesar E agora Tá O que foi jovem É o que se escondou E o que foi prometido Que ninguém prometeu Quem foi tão jovem Somos tão jovem Tão jovem Tão jovem E aí Está aqui no baixo do B Vai para baixo do B E Ré Mudança o prato De B para Dó maior De um sol desta manhã Si menor Lá menor Lá menor Sequência de Ré Si menor Não tenho mais o tempo Que passou mais temos Não tenho mais o tempo Temos Temos tudo Si menor O tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembra e esqueça o tom Vai Nossos Com o sangue É mais velho Que se o sangue E eu Maybe Jol P sided Ou Eu Par Eu P Él Úg P Des P S Tu P Ay Es P Es Es P Es P A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Então me abraça forte e me diz mais uma vez Já estamos distantes e curtos Temos nosso Flap e o tempo Temos nosso Flap e o tempo Temos nosso Flap e o tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesar agora O que foi escolher é o que se escolheu O que foi prometido O que prometeu é o que me amou O que me amou O que me amou Se menor Puxa aí pessoal, deixa eu aguentar O seu Renato passando tempo perdido pra você Tempo perdido, mas não é um tempo perdido É um tempo ganhado Valeu galera, estamos juntos Mais um cineite satisfeito Mais um aluno satisfeito Obrigado